Gohan e Piccolo, STR da saga Saedin, será a próxima Dokkan Fest da versão global E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje Vocês estão vendo aqui a arte dos personagens, no caso o Gohan e o Piccolo é a primeira forma E só o Gohan é a segunda forma dele Mas a gente vai falar detalhes disso aqui no decorrer do vídeo E pra começar, vamos falar aqui a respeito do seu banner Então temos aqui o card do Piccolo e o Gohan, é o card principal Temos o Vedita e Nappa de card secundário E o restante do banner, até que tem bons cards Então vamos analisando aqui, começando aqui pelo Turlys do tipo físico, card legal O Bardock Tech, que tem aquela animação de entrada O Yantia, que é um excelente card Temos o Capitão Gniu, que também é muito bom card E o Raditz físico, que eu acho até um card legal Apesar de ele funcionar em um time específico Então assim, analisando aqui a estrutura do banner Não é o melhor banner do mundo pra se investir Considerando que temos, daqui a alguns meses, o aniversário Então, obviamente que o melhor a fazer é esquipar Lembrando que aqui é a versão japonesa Não sabemos se na versão global teremos alguma alteração Só quando chegar no jogo E dando início às análises Vamos começar falando aqui do Vedita e Nappa Do tipo Tech, que é o card secundário do banner Começando aqui pela sua Leader Skill Ele é um líder da categoria Terrify Conquerors, 130% No seu super ataque, ele tem um aumento de ataque e defesa Por um turno de 30% Causa Supreme Damage ao inimigo E reduz o ataque e a defesa do inimigo Em 30% por 3 turnos Então é meio cumulativo aqui, né? Na sua passiva, ele tem um aumento de 150% de ataque e defesa Um bom aumento Ganha mais 80% de ataque Quando performa um super ataque Ganha 1 de Ki, podendo chegar até 4 E 30% de ataque e defesa Podendo chegar a 120% Por ataque performado Lança ataque adicional Com grande chance de ser um super ataque De 70% Tem ataque efetivo contra todos os tipos Se o inimigo estiver com ataque ou defesa reduzidas Além disso, ele tem uma redução de dano E 30% Se ele for o terceiro atacante do turno E ele tem guarda ativa contra todos os ataques Quando tiver um aliado Pirsene ou Terrify Conquerors Atacando no mesmo turno E agora vamos falar do card principal Que é o do Gohan e o Piccolo Que é do tipo STR Começando pela sua Leader Skill Ele é um líder Bond of Mesh Disciple Seiyan Saga 170% E dá um bônus de 30% Para a categoria Earth Bread Fighters No seu super ataque Ele tem um grande aumento de ataque e defesa Por um turno de 50% E causa imenso damage ao inimigo Na sua passiva, ele ganha 2 de Ki E 150% de ataque e defesa Um bom aumento também Ganha mais 150% de ataque De acordo com a vida Ganha mais 100% de ataque e defesa Quando performa um super ataque Tem redução de dano em 40% Quando a gente tiver com a vida em 70% Ou mais E sendo o primeiro ou segundo atacante do turno Ele também é um suporte Para a categoria Bond of Mesh Disciple E Seiyan Saga Dando 2 de Ki E 30% de ataque e defesa Também é um suporte para a classe super Dando 1 de Ki E 30% de ataque e defesa Por 3 turnos Se for o terceiro atacante do turno Ele também tem a habilidade de Revival Se a gente tiver com 70% de vida ou menos No turno que ele for ser atacado A partir do sétimo turno da batalha E aí sofrendo um ataque fatal Ele revive e recupera 70% de HP E aí fica o card só do Gohan Lembrando que é o card do Gohan e do Piccolo juntos E aqui Ele tem diferença no seu super ataque E na sua passiva Evidentemente Então no seu super ataque Ele passa agora a ter um massivo aumento de ataque E defesa por um turno De 100% E na sua passiva Ele ganha agora 2 de Ki 150% de ataque e defesa Mais 100% de ataque e defesa Quando der o super ataque E estando com 58% de vida ou mais E ele ganha mais 100% de ataque Mais 300% de ataque e defesa E performa um crítico ao realizar um super ataque E ganha 12 de Ki por um turno Tem ataque efetivo contra todos os tipos A partir do terceiro turno Desde a entrada dele E ele é um suporte De Ki para a classe super E tem 70% de chance De performar um crítico Quando tiver um inimigo Por 100% E esquiva de todos os ataques do inimigo Incluindo o super ataque Por um turno E tem alta chance De esquivar dos ataques dos inimigos Incluindo o super ataque A partir do terceiro turno Desde a sua entrada Desde que tenha um aliado Com o nome Goku No time Se você que está assistindo esse vídeo Ainda não é inscrito aqui Então aproveita e se inscreve Porque esse canal é para você Que assim como eu Joga Dragon Ball Z Do Cambero E o vídeo de hoje foi esse E só a critério de informação O banner vai chegar Amanhã no dia 1º de março Beleza galera? Então se você curtiu o vídeo aqui Deixe seu like Compartilha com os amigos Para dar uma moral aqui para o canal Se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Falou!